Olá, chegamos ao final de 2022 e entra em recesso o Parlamento Catarinense. Estamos no último programa, edição extra do ano e é claro com um balanço bastante positivo para se fazer em relação às atividades desenvolvidas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu digo positivo porque, pelo menos na minha opinião, daqui a pouco eu vou ouvir a dos colegas, eu acho que nunca em todo esse tempo que eu acompanho o trabalho no Parlamento Catarinense se viu uma Assembleia Legislativa tão protagonista, tão buscando ações e efetivos resultados para a sociedade catarinense, que saía de uma pandemia, empresas com problemas, as pessoas ainda com efeitos da própria pandemia de Covid-19, tanto na área econômica quanto na área de saúde pessoal, enfim. Vimos uma Assembleia Legislativa realmente trazendo resultados positivos à sociedade catarinense. E no programa que eu converso hoje com o Denis, o Denis que é da NSC de Criciúma, o Denis Luciano, a gente faz qualquer coisa para participar desse programa, porque é muito legal a gente poder falar com você sobre o que acontece no Parlamento. O Denis está até no carro, mas não deixa de participar conosco neste momento. Olá, Denis, que bom te ter. Tudo bom, tudo bom, Maria Helena, cumprimentos a todos vocês e vamos para mais uma boa oportunidade para falar sobre Santa Catarina. Isso aí, e também conosco está o Fabiano Rambo, ele que é da Rádio Centro-Oeste, lá de Pinhalzinho, novamente conosco. Oi, Maria Helena, oi, Denis, tudo bem com você? Satisfação enorme estar com vocês, especialmente para a fim da 2022 e que venha 2023 com boas notícias. E vamos começar falando exatamente um pouco sobre isso que eu introduzi o programa, porque o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, ele que é do MDB, está encerrando, na verdade, um ciclo de 24 anos como deputado estadual. Foi secretário de Estado, esteve à frente do Parlamento agora neste último ano e ele mesmo fez esse balanço bastante positivo da atuação da Assembleia Legislativa, dos senhores 40 parlamentares durante este ano. E ele enalteceu exatamente, vou ver aqui, o trabalho e a parceria que ele teve de todos os parlamentares, os demais 39. E nesta avaliação, inclusive, ele acrescenta a realização de um mandato que valorizou a transparência e voltado às pessoas, como eu havia falado. Vamos assistir um pouquinho desse pronunciamento e desta fala, dessa entrevista que Moacir Sopelsa concedeu no fim da sessão. Não tenho nenhuma dúvida que foi um ano positivo, foi um ano diferente, nós estávamos saindo de uma pandemia, um ano que nós tivemos eleições, é um ano diferente na vida de cada um. E a Assembleia Legislativa teve a grandeza, todos os 40 parlamentares, de nós cada um sabermos defender as suas ações, as suas metas políticas, sempre com respeito, com transparência. Essa ação, durante o ano da eleição, ela exigiu que nós nos respeitássemos, que nós tivéssemos, que cada um pudesse fazer, defender as suas ações, os seus projetos, mas sem que se manchasse o nome da Assembleia. E assim foi feito. Também que não tivéssemos, que não pudéssemos deixar de cumprir com o nosso compromisso aqui na Assembleia, de votarmos os projetos, de continuarmos o nosso trabalho. E isso também foi feito. A Assembleia não sofreu nenhum prejuízo de encaminhamento, de projetos, de ações dos deputados, de compromisso dos deputados com as leis, com a fiscalização, enfim, aquilo que é o nosso dever. Para mim, foi um ano muito positivo, onde a gente também pôde contribuir, e o governo do Estado também contribuiu com a Assembleia, desde o primeiro ano do governador atual, do governador Carlos Moisés, houve uma conquista da Assembleia Legislativa que nós pleiteávamos há muito tempo, que foi o pagamento das emendas impositivas. Todas as emendas impositivas foram pagas, são mais de um bilhão e meio de reais que os deputados puderam levar para os seus municípios, para os municípios atenderem as pessoas. E isso, eu tenho certeza, também contribuiu muito para que os eleitos, os não eleitos, os candidatos pudessem também prestar conta do seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Santa Catarina está caminhando para ter um projeto mais definido na questão do apoio à falta de água, principalmente nas cidades e no interior, no abastecimento da produção de animais. O governo do Estado também, a Assembleia Legislativa também contribuiu com isso, alocando recursos do nosso, do Odésimo, no caso da Assembleia Legislativa, liberando recursos para que o governo do Estado pudesse fazer frente, minimizando um pouco o sofrimento daquelas pessoas que precisavam de infraestrutura nas suas propriedades. Assim, foi feito também nos momentos de calamidade, quando houve excesso de chuva, quando houve também alagamentos, muitas pessoas perdendo seus bens. A Assembleia Legislativa também, dentro daquilo que foi possível, fez a liberação, a devolução de recursos do nosso, do Odésimo, podendo que o governo do Estado pudesse atender um pouco melhor ou melhor as pessoas que precisavam. Eu tenho certeza que os 40 parlamentares aqui tiveram a consciência de pensar no alimento, na cesta básica, nas pessoas com mais dificuldade, nas pessoas mais humildes, mais pobres. E o ano que vem, o grande debate que deve acontecer aqui no Parlamento, junto com o Executivo, são os incentivos fiscais. Há de se olhar isso ponto a ponto, de eleger prioridades, de olhar quais os incentivos que estão trazendo benefícios para as pessoas, para o Estado de Santa Catarina, quais os benefícios que estão desenvolvendo o Estado. Eu tive a oportunidade de ter os 40 votos para ser presidente dessa Casa. Tenho certeza que vou deixar um trabalho feito nessa Casa, que a próxima legislatura vai ter melhor do que nós tivemos nessa legislatura. E também agradecer o governador Carlos Moisés. Eu acho que foi dos governadores interinos, quem sabe a interinidade maior tenha sido a minha. Não só de ter me dado essa oportunidade, mas também de poder continuar o trabalho do governo, anunciando obras, fazendo novas licitações. Para mim, isso me engrandeceu muito e me deu a oportunidade também de conhecer o outro lado. Eu conheci o Executivo como prefeito, como secretário de Estado, secretário municipal, mas não tinha nunca tido a oportunidade de ter esse conhecimento de governar um Estado. A responsabilidade, eu confesso para vocês, que foi muito grande. Teve muitos momentos que eu pensei se eu podia realmente estar representando os catarinenses naquele momento, mas sempre teve pessoas ao meu lado. No meu primeiro mandato, como eu vinha da agricultura, do agronegócio, eu fui logo para presidir a Comissão de Agricultura da Assembleia e ser um membro da Comissão de Agricultura. E me coube ser o presidente de uma comissão parlamentar que foi feita sobre o leite. E na época eu senti que as pessoas humildes, as pessoas, famílias pobres, nos feriados, nos dias de fim de semana, nas férias, muitos têm na alimentação escolar a melhor refeição. E eu apresentei naquela época um projeto que criava o Vale Leite. E como tinha sido de iniciativa da Assembleia, o projeto foi votado, nós derrubamos o veto, o projeto foi judicializado e eu tive. A felicidade, depois de 24 anos, de ter tido a oportunidade, primeiro dos deputados me eleger presidente, depois do governador Moisés de me convidar para ser governador, encaminhar esse projeto para a Assembleia. Os deputados votaram esse projeto, talvez dos mais urgentes, aliás, dos mais rápidos que foi votado aqui na Assembleia. E eu saio feliz, porque não é só pelo consumo de 4,2 milhões de litros de leite. Santa Catarina produz isso num dia, mas é porque vai atender 88, mais ou menos 88 mil crianças, que talvez a merenda escolar seja a refeição melhor. Eles vão ter oportunidade de melhorar um pouco, quem sabe, a alimentação nos feriados, nas férias e nos finais de semana. Essa casa aqui, ela tem a sensibilidade da voz que vem da rua, que vem do povo. Claro que há divergências entre pensamentos, entre projetos, mas tenho convicção de que, mesmo projetos que não tenham sido aprovados, não foram deixados de pensar e de ver qual o benefício que isso traria para as pessoas. E também tenho certeza que nenhum projeto tem entrado aqui que não seria em benefício das pessoas. Então, aqui é o parlamento, aqui é para falar, aqui é para falar, aqui é para fiscalizar, aqui é para fazer leis, mas aqui também a gente precisa dar a nossa contribuição quando se pode em ajudar o Executivo, em ajudar aqueles que têm o compromisso de governar. Às vezes, muitas pessoas pensam que no parlamento, na Câmara de Vereadores, aqui na Assembleia, lá na Câmara Federal, no Senado, nós sejamos eleitos para fazer obras. Na verdade, é o Executivo, mas nós somos eleitos para ajudar a cobrar a realização dessas obras e que elas possam acontecer. Está aí, então, o posicionamento do presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelso, como eu falei, encerrando aí um ciclo de 24 anos em frente ao parlamento catarinense, como parlamentar, aliás, estadual em Santa Catarina. Vamos ouvir o Denis. Denis, você concorda conosco que foi um ano de a Assembleia mostrar sua força e essa preocupação com as pessoas? Você concorda? Não tenho dúvida, Maria Helena. E eu começo do fim. A fala do presidente Sopelso, ela resume bem a importância de contar com experiência no Poder Legislativo. Se não vejamos, você frisou com propriedade os 24 anos do deputado Sopelso estando nesse momento que foi decisivo, que foi complexo, estando à frente da Assembleia Legislativa, nós temos a natureza de defender a renovação dos poderes. Mas a renovação, ela precisa ser, quando se trata de legislativo, gradual. Ela não pode ser radical, senão abdicar da experiência é algo muito perigoso para um poder como o legislativo. E aí está o deputado Sopelso como uma prova disso. Basta conversar com os deputados mais jovens e eles vão dizer que aprenderam a legislar, que conheceram os caminhos do legislativo, que são minuciosos, que exigem estudo, esforço, compenetrar, paciência até mesmo para os momentos tensos, com os mais antigos, tal qual o deputado Sopelso. Então, esse é um aspecto. O fato de, em um ano complicado como esse, a Assembleia ter à frente do Poder Legislativo, da agenda, da estrutura, alguém com a experiência do deputado Sopelso, isso foi muito importante para que daí cheguemos no segundo e decisivo ponto. A Assembleia fechasse o ano da forma que fechou. Ou seja, ela conseguiu executar um ano de tranquilidade nas suas atividades, sendo um ano eleitoral resultado de período turbulento dessa legislatura que viveu em anos anteriores. Dois processos de impeachment, por exemplo, que tiveram a Assembleia como o nascedor e o arquivo desses momentos que foram decisivos para a vida política catarinense. E a Assembleia ali também exerceu o seu papel quando precisou ser aguda. E agora, quando precisou impor tranquilidade para a transição democrática, ela soube fazer isso. E se submetendo às urnas, tem a renovação que, bem sabemos, estará observada novamente com esse articular entre novos e experientes na próxima legislatura. Então, penso que a forma como o Parlamento contribuiu para esse ano complexo demonstrou a forma multidiversa e qualificada da legislatura que está terminando, Mariana. Fabiano, muito bem, né? Coloco o Denis, uma pessoa tranquila, com bastante equilíbrio e experiência. Moacir Sopelsa conduziu o ano e alcançamos grandes conquistas. Pois é, Maria Helena Denis. O Sopelsa foi prefeito de Concórdia, onde começou sua carreira política, lá na década de 70, sempre manteve seus vínculos com o MDB, ainda, quando manda a brasa. E galgou cargos importantes no Estado, também paralelamente ao trabalho na Assembleia Legislativa, duas vezes secretário de Estado da Agricultura, e sai do Parlamento catarinense com a missão do dever cumprido. comentávamos também de outro experiente deputado, o Romildo Titom, antes fora do ar, que também deixa o Parlamento. Então, nós vamos ter duas perdas importantes em termos de experiência. O Denis comenta da importância também de como a renovação acontece. E é muito importante que renovação não quer dizer trocar o velho pelo novo, porque esses parlamentares mostraram que eles, apesar de todo o tempo de parlamento, eles conseguiram se manter atualizados e acompanhar todos os processos. Só para citar um número, nesse ano foram 200 projetos que foram transformados em lei na Assembleia. Destacar também, como fatos positivos, os prêmios que a Assembleia conquistou, como o PAB e outros, reconhecendo o trabalho que a Assembleia vem fazendo para além do Parlamento, para além de elaborar leis, para além desse processo de acompanhar o poder executivo, que é um dos seus papéis mais importantes. Destacar o papel que a comunicação da Assembleia faz com a comunidade, é um outro ponto importante, se viu uma comunicação da Assembleia eficiente, parabéns aos colegas jornalistas, aos colegas de produção da imprensa da Assembleia Legislativa, e aqui no caso temos o privilégio de participar da TVA ou aqui com edição extra, aproximando o Parlamento dos profissionais de imprensa e obviamente também da própria sociedade como conseguinte. Então nós temos sim um Parlamento importante que orgulha os catarinenses, foi protagonista em momentos difíceis, como bem lembrou o Denis, e durante essa gestão que agora encerra, a Assembleia foi primordial para a governabilidade de Santa Catarina em momentos de tensão, porque afinal de contas nós poderíamos ter muita dificuldade. e encerramos 2022 tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo com o sentimento de que os últimos quatro anos deram certo. Com certeza. E o Denis, você apontou agora até a quantidade de projetos apreciados, muitos deles que viraram lei, lei para todos nós, trazendo benefícios à sociedade catarinense, e eu falei bem no comecinho desse protagonismo, dessa preocupação realmente com a vida das pessoas, em auxiliar as pessoas nos mais diversos pontos. E vamos reforçar aí a questão da própria economia do Estado de Santa Catarina, fortalecendo micro e pequenas empresas com projetos importantes, que mexem na questão de juros. Nós tivemos inclusive, falando ainda do presidente Moacir Sopelsa, quando ele assumiu o governo do Estado, ele conseguiu efetivar como lei um projeto seu já desde o começo, quando o deputado estadual, que foi aquele do Vale Leite, também bastante importante, se a gente for fazer uma análise aí dos benefícios que traz a sociedade. Então, Denis, a gente viu realmente um parlamento com preocupações bem pontuais e bem importantes para as pessoas. Pois é, Maria Helena, sabe que a gente lembrava há pouco desse papel mais experiente que muitos deputados exercem e que isso influencia os mais jovens? Nós bem sabemos que os deputados, e nós que estamos aqui no interior do Estado vivemos muito isso, os deputados, eles são uma caixa de ressonância da comunidade, porque eles precisam estar nas bases, e estando nas bases, eles ouvem as demandas que têm eles como intermediários para o alcance de soluções. E a gente notou uma legislatura muito produtiva nesse sentido. Esse exemplo que você trouxe agora, ele traz um viés social que a gente viu presente constante em outras inúmeras demandas que passaram pelo Legislativo e encontraram nos deputados estaduais uma caixa de ressonância para isso. Então, esse fato de a gente chegar no fim de uma legislatura e olhar a produção legislativa, porque, vamos lá, a produção legislativa do ponto de vista de leis, a gente sabe que já existe muita lei para muita coisa. Então, o legislador precisa ter essa atenção de estar conectado com a realidade, e não apenas criar leis por leis. E a gente nota um capricho da Assembleia nesse sentido, e aí, de novo, entra o ritmo ditado pelos mais experientes. E daqui a pouco chega aquele deputado mais jovem, com a vontade de fazer acontecer natural, inerente, no início dos mandatos, e chega com um pacotaço de ideias que quer transformar em projetos, em leis, e aí ele vai perceber o seguinte, tem algo que se repete, tem algo que se sobrepõe, tem algo que não resolve problema algum, e aí é o mais experiente que vai chegar e dizer, olha, a Assembleia tem também não só uma perspectiva legislativa, que é fundamental e constitucional, mas ela também tem uma perspectiva social de ajudar a resolver os problemas das pessoas. E a gente notou por diversas demandas que, teoricamente, transcendem o legislativo, mas que são factíveis de uma representação popular que os deputados estaduais, em linhas gerais, realizaram. E isso também, Maria Helena, para mim, confirma o quanto foi produtiva essa legislatura. Com certeza, você fez uma leitura excelente, que além daquele papel que é constitucional de legislar, de fiscalizar as ações do executivo, mas cuidar do social, cuidar das pessoas, propor novas leis, novos conteúdos, até mesmo apoiar o governo em momentos difíceis, com repasse de recursos, enfim, foram momentos, Fabiano, importantes e que as pessoas têm que ter, e que bom que existem espaços como esse aqui do Edição Extra, que a gente pode conversar com todos os colegas do Estado e exatamente enaltecer essas coisas. Muitas vezes partimos por críticas nos próprios veículos de comunicação de todos nós, com relação a algumas ações, mas esse é um ano que realmente a gente termina, felizmente, dando muitos parabéns ao Parlamento catarinense por esta visão social, Fabiano. Sem dúvida. Há algum tempo atrás, aqui no espaço, aqui no Edição Extra, nós comemorávamos e comentávamos o título de Assembleia Cidadã, conquistado pela Alesc. E o protagonismo que a Assembleia de Santa Catarina tem frente a outros parlamentos com maior estrutura ainda nesse território nacional. E tudo isso se confirma justamente de projetos como a Escola do Legislativo, que tem projetos muito importantes, interessantes, que também merece um destaque. Não podemos deixar de mencionar que a qualificação seja da sociedade ou de atores da sociedade ou de funcionários públicos, de prefeitos ou de outros vereadores, enfim, de atores que participam efetivamente da gestão pública. Então, tudo isso, na minha modesta opinião, qualifica a sociedade e aproxima. E, afinal de contas, é o que eu sempre digo, quer ver como é Santa Catarina? Visite a Assembleia Legislativa e faça uma foto dos 40 deputados. Esta é a fotografia dos catarinenses, que, afinal de contas, lá estão aqueles que nos representam. Isso aí. E, aliás, nós falamos do presidente da Assembleia Legislativa, o Moacir Sopelso, que está aí encerrando o ciclo de 24 anos como deputado estadual. Também o Fabiano citou o deputado Romildo Titon, também do MDB, que deixa o parlamento catarinense, encerra esse ciclo. Mas outros deputados também aproveitaram a última sessão plenária do ano para também se despedir. Alguns porque não se reelegeram, outros porque simplesmente se elegeram como deputados federais, enfim. Mas se despediram do parlamento catarinense, Ada de Luca, também tradicional, dentro do MDB catarinense, Milton Obos, do PSD, Kennedy Nunes, do PTB, Ricardo Alba, do União, Malene Fengler, que é do PSD, Ismael dos Santos, PSD também, Valdir Cobalchini, MDB, Nazareno Martins, do Podemos, e Bruno Souza, do Novo. Também se despediram aí do parlamento catarinense. Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente volta falando do que se prevê para o próximo ano. Nós tivemos aí a diplomação dos eleitos e reeleitos nas eleições de 2022. Vamos falar um pouco da configuração da Assembleia Legislativa para o próximo ano e do ato em si da diplomação o que representa. A gente já volta, um instante só. E em sessão solene, realizada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foram diplomados também nesta última semana os 40 deputados estaduais. Além, é claro, dos deputados federais, senador e também do governador, vice-governadora do Estado de Santa Catarina, eleito nessas eleições de 2022. Um momento importante, um momento solene, e a hora realmente de tanto eleitos como reeleitos sentirem mesmo o resultado desta eleição, se sentirem devidamente eleitos, ou seja, diplomados, né, Denis? Pois é, Maria Helena, sabe que a diplomação, ela não tinha tanto realce assim há alguns anos, né? Ela era algo cartorário, protocolar. E aí, de alguns tempos pra cá, ela foi ganhando uma relevância que eu acho extremamente salutar, porque ela é o meio termo entre a urna, o resultado da urna, e a posse em si, né? Ela é o gostinho da posse. E nesses tempos em que nós temos tanto questionamento a tudo, né? Se questiona a urna, o voto, isso, aquilo, aquilo outro, é importante dar realce a esse tipo de episódio para também dizer o seguinte, olha, gente, existe um processo constituído, existe uma eleição, existe uma estrutura eleitoral, existe uma legislação que confere numa determinada etapa a todos os eleitos, independentes das suas origens, dos seus partidos, ideologias, e quaisquer outras circunstâncias, existe um diploma que essas pessoas recebem. Eu vi nos últimos dias, por exemplo, casos de nomes aqui da região, orgulhosos com seus diplomas de suplentes, que tem o diploma dos primeiros suplentes ali também, que não são entregues na solidariedade, mas ficam à disposição no TRE e vi algumas lideranças aqui do Sul, lideranças conhecidas em nível estadual, como, por exemplo, o Assélio Casagrande, que não se elegeu por um detalhe aqui de Criciúma, foi o mais votado entre os não eleitos, estava ostentando orgulhoso o seu diploma de primeiro suplente do PSDB, sem falar nos eleitos que chegam naqueles novos, acho que é uma forma de apresentá-los ao universo, e ver também, de certa forma, a empolgação dos antigos, estava observando o entusiasmo do deputado Júlio Garcia, que é um veterano, entusiasmado com o seu diploma no dia da diplomação, e o próprio fato de o executivo estar envolvido com o governador, a vice, na eleição do senador, a presença do senador Seif, então, Maria Helena, penso que a diplomação consolidada enquanto instante democrático é algo que vai muito além da entrega de um documento, é um aviso à sociedade, a eleição terminou, é importante que as pessoas tenham consciência disso, e o diploma está aí para avisar. É, é mais importante que o baile de formatura é o diploma de conclusão do curso, esses são realmente os valores. Isso foi enaltecido, inclusive, pelo desembargador Leopoldo Brigman, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, exatamente isso que o Denis falou, quer dizer, o processo eleitoral está findo os eleitos, reeleitos, devidamente diplomados, é isso, né, Fabiana, essa é a sensação, essa é a realidade, e é claro, essa sensação de mais tranquilidade de quem participou de todo o processo, inclusive de quem esteve exatamente fazendo o processo acontecer, que são juízes, técnicos, enfim, do próprio TRN. Pois é, Marilene, justamente isso que o Denis acabou de comentar e que você comenta também, se finda o processo eleitoral, inclusive, sobre o aspecto jurídico, agora, muitos dos argumentos que, ora, eram colocados, já não tem mais sentido ou validade. E a diplomação é o reconhecimento da justiça eleitoral para a validade das eleições e reconhece também o resultado dessas eleições. Então, isso é muito importante. Mas destacar o momento anterior a esta diplomação, que foi a própria campanha eleitoral. Nós tivemos um momento eleitoral em Santa Catarina, tranquilo, não foi um momento eleitoral muito tenso ao ponto de as pessoas da sociedade se inflamarem com argumentos, com falácias ou até mesmo com relação a fake news que pudessem ser levadas para a sociedade entre os candidatos ou contra os candidatos. Então, nós podemos dizer que Santa Catarina teve um processo eleitoral tranquilo, limpo, com eleições sérias, muito bem conduzidas, pelo Tribunal Regional Eleitoral, acompanhadas por toda a sociedade, e isso faz com que a diplomação seja, sim, este momento de festa. Pinhalzinho tem o seu deputado estadual, Fabiano da Luz, que, orgulhosamente, recebeu o seu diploma de reeleito parlamentar pelo Estado de Santa Catarina, muito feliz, inclusive, com a votação que fez na primeira legislatura, ele teve uma eleição mais difícil, na segunda já se elegeu com maior tranquilidade, e a gente via alegria, e muitos parlamentares levando a família, inclusive, para receber esse diploma, e faz com que a sociedade também, agora, tenha deles o maior compromisso de trabalho para com aquilo que o catarinense espera, boas leis, acompanhamento, fiscalização, auxílio e integridade, é isso que nós esperamos. E a gente, o Denis até citou alguns, mas, a gente que acompanha os bastidores, gosta de política, acompanha os bastidores da política, e falando em política, claro, a casa, que é o parlamento catarinense, a gente sabe o que representou para muitos deles pegarem o diploma na mão e mostrar ali na rede social, quer dizer, eu cheguei lá ou eu fui reconduzido, a Assembleia Legislativa, a gente sabe, a história de cada um, o momento que representa esta diplomação, Denis, a gente acompanha isso. É, o exemplo de Pinhalzinho que foi dado agora pelo Fabiano, eu fico pensando no nosso caso aqui da região, o Sul é muito bairrista na hora de votar, e cada região faz o seu esforço para eleger os deputados da sua origem, mas, por exemplo, Cristiúma tem um exemplo curioso de ter três deputados federais eleitos de Cristiúma, os dezesseis, três são de Cristiúma, com base aqui, moram aqui, e serão em exercício de mandato quatro, então, vinte e cinco por cento da bancada federal catarinense será de deputados que moram em Cristiúma, porque o eleitor daqui carrega muito isso também, de votar no candidato daqui, de cobrar o eleito daqui depois, são muito cobrados, então, isso os força a ser bem atuantes, realmente bem representativos, e isso traz também um pouco disso que você fala, Maria Helena, dessa identidade que o deputado precisa ter, é claro que os nomes estadualizados, eles fazem a diferença, porque eles lideram e ajudam nessa engrenagem estadual, mas os nomes regionalizados trazem aquela essência legislativa de estar mais próximo das comunidades e muitos deles têm essa vibração aí inerente, por um lado, dos que vão conseguindo se reeleger, o exemplo dado agora do deputado Fabiano e outros mais, e outros que conseguem diante de muito esforço chegar, que não é muito fácil e nós estamos diante de um processo democrático, é claro, que é transparente, que tem as mesmas regras para todos, quem reclama da proporcionalidade, eu sei há pouco o caso de um leão eleito aqui de Criciúma, que fez muito mais voto que muita gente eleita, mas é a regra do jogo, ele entrou num regime sabendo que era assim, que há um regime de proporcionalidade entre partidos que precisam desempenhar para fazer mais ou menos cadeiras, então isso também é um processo que colabora muito com o peso dos diplomas e com essa vibração de candidatos que passaram pelo processo, pelo crivo, que chegaram lá e que hoje já são diplomatos eleitos e preparando seus mandatos, e mais, eu creio que o diploma traz essa essência que é muito do executivo, mas também migra para o legislativo, Maria Helena, de preparação do mandato, de ações claras e transparentes e evidentes a sociedade no sentido do que essas pessoas vão estar fazendo daqui a pouco quando estiverem no exercício efetivo dos seus mandatos. É, e sobre essa expectativa vamos falar também, Fabiano, só deixa eu colocar os números aqui, então das 40 cadeiras no parlamento, 40 parlamentares, 24 foram reeleitos e outros 16 vão exercer o mandato a partir agora de 1º de janeiro pela primeira vez. Qual a tua expectativa, Fabiano? Bom, a primeira expectativa é que o parlamento catarinense represente os catarinenses, faça boas leis, serão quatro anos diferentes dos quatro anos que nós vivemos, não tenho dúvida alguma, será um momento muito mais delicado economicamente, a questão política também deverá interferir de maneira muito mais presente e a gente espera que os deputados eles votem segundo as convicções que a sociedade tem para com algumas expectativas que ela galga, por exemplo, impostos, que não haja um incremento na cobrança de impostos, que não se aumentem o volume de leis que compliquem a vida das pessoas, que o governo se não ajuda, que pelo menos não atrapalhe, na mesma forma que os parlamentares ouçam as pessoas, há pouco o Denis comentou de como, por exemplo, o Criciúma é muito bem representado, o deputado tem que estar na rua, o deputado tem que estar ouvindo as pessoas para saber quais as reais necessidades que essas pessoas têm, então eu espero exatamente isso, mas de antemão eu já tenho uma convicção que não serão quatro anos como foram os últimos quatro, não estou dizendo que serão ruins, eu afirmo que os problemas, as dificuldades serão outras, é neste sentido. Concorda, Denis? Eu concordo, mas eu tenho uma grande expectativa em relação a uma característica do que está por vir em Santa Catarina, nós teremos um governador que vem do parlamento e que vem de muitos anos de parlamento e tem muita experiência de parlamento e é o governador Jorginho Melo, então eu penso que o governador Jorginho tem todas as condições de estabelecer uma relação muito interessante com o parlamento porque ele sabe os caminhos, ele sabe os atalhos e vamos lá, hoje o legislativo tem exercido na esfera estadual e federal um papel muito determinante na questão da obtenção de recursos para a infraestrutura, por exemplo, tanto é que nós vira e mexe temos a bancada federal, não é o fórum parlamentar catarinense, onde estava até então o senador Jorginho tendo que se mover porque cortaram o orçamento disso, daquilo, é a BR tal que perdeu o verbo aqui, ali, acolá e vira e mexe as soluções vêm por conta da união da nossa bancada federal em nível estadual, não sei como é no oeste, por exemplo, aqui no sul existe a delimitação de uma bancada, olha, nós temos oito deputados estaduais que são do sul do estado, eles são permanentemente cobrados em torno de causas regionais e nós tivemos há pouco, há duas semanas a inauguração de uma rodovia aqui, que é um acesso da BR-101 à cidade de Forquilinha, que é uma cidade vizinha a Cristilma e que dá destino à região do extremo sul catarinense, Araranguá, enfim, essa rodovia era uma luta de 30 anos e ela saiu porque deputados aqui da região foram tão cobrados que eles tiveram que se unir e em conjunto solicitar, levar argumentos, orçamentos, intermediar parcerias com as prefeituras para conseguir fazer acontecer e conseguiram, eu estou dando um exemplo modesto de tantos e tantos exemplos que essa capilarização dos deputados permite e essa proximidade, como bem disse o Fabiano, de ouvir a sociedade. Então, eu tenho essa expectativa de uma atuação cada vez mais próxima das comunidades e de um legislativo provocado por um executivo que tem essência, cara e jeito de legislativo com o futuro governador. Fabiano, nós tínhamos na legislatura que está se encerrando a própria bancada do Oeste, eu não lembro quantos parlamentares, mas muito expressiva, 16, quer dizer, dos 40, 16 parlamentares representando o Oeste e se uniu e uma luta, realmente, algumas conquistas foram possíveis e agora quantos nós temos só da tua região do Oeste? Você já tem esse número? Se vai ser possível ter uma bancada assim forte? Com relação a nova, desculpa, Mariana, com relação a essa nova legislatura, a bancada do Oeste, ela acaba por perder, vamos dizer assim, dois dos seus representantes, que infelizmente não conseguiram se reeleger neste processo. Porém, eu creio que novos integrantes vão se engajar nesta labuta por reivindicar questões relativas ao Oeste. Então, eu creio que não haverá mais ou maiores prejuízos em termos de representatividade ou de força da bancada do Oeste para os seus pleitos. Por exemplo, na questão de saúde, estamos muito distantes de alguns serviços de saúde importantes, ainda a ambulância ou terapia do Oeste é muito presente, temos que transportar pacientes daqui da região, região litorânea, para alguns atendimentos especializados em alguns casos. Também a questão da infraestrutura, como bem lembrou o Denis, aqui também temos as nossas rodovias muito ruins. Claro que agora neste apagar de luzes do governo, o Carlos Moisés da Silva esteve na região anunciando a entrega de ordens de serviço para a recuperação de algumas vias. Então vamos torcer que essas obras tenham efetivamente a sequência. A questão da estiagem, o litoral neste exato momento pena e a gente se solidariza com todos os nossos irmãos aí do litoral com a grande quantidade de chuvas. Aqui no Oeste já começa o transporte de água porque está faltando chuva. Então, isso tudo, a bancada do Oeste no passado, este ano em específico, fez um trabalho muito especial para melhorar o acesso de recursos para combate à estiagem. E eu espero que a nossa bancada do Oeste continue com este mesmo propósito, que ela é muito firme, muito atuante e que não há deputados somente que residem na região, porque senão não teria 16 deputados. Tem deputados que residem no litoral, você dá um exemplo muito fácil, o deputado Marcos Vieira. O deputado Marcos faz parte da bancada do Oeste e não é propriamente residente no Oeste, mas também defende as causas oestinas. E isso tudo faz com que os deputados estejam mais presentes e todos os partidos tenham representatividade para fazer as cobranças de vida. Isso também é muito importante. Vocês falaram em pontos importantes, saúde, infraestrutura, eu incluo também a questão da educação. nós vamos falar com mais detalhes sobre tudo isso depois do intervalo. Fabiano, pensa aí que teremos um ano, se não difícil, diferente deste que nós estamos encerrando. O Denis chama atenção para essas questões estruturais. Vocês falam também de lançamentos de ordem de serviços, mas as perspectivas são de redução, a expectativa é de redução de receita, tomara que não se confirme, no estado de Santa Catarina e muitos custos pela frente. Vamos falar de tudo isso depois do intervalo, vamos falar de orçamento. Estamos de volta com edição esta e antes da gente falar sobre orçamento, quais são as expectativas para o ano de 2023 em termos de arrecadação no estado, de investimentos em diversas áreas importantes, vamos dar uma passada em alguns projetos que foram aprovados agora nesta última semana que são muitos, inclusive eu convido vocês a visitarem a página da Agência L, que é a Agência de Comunicação da Assembleia Legislativa, ali tem todos os detalhes, os seus canais também como a Rádio L, a TV L, acompanhar para saber tudo o que foi aprovado. Mas eu quero destacar aqui nesse programa Edição Extra um projeto da deputada Marlene Fengler, que inclusive já falamos, se despediu também do Parlamento esta semana, que trata de uma questão bastante importante que está dentro da área de direitos humanos. Vai seguir agora, foi aprovado, vai seguir para a sanção do governador. Garante prioridade na tramitação de processos e procedimentos em ações cíveis e criminais decorrentes de estupro e de feminicídios. Eu achei, Ramo, muito bom esse projeto porque o que se quer em casos como esse? Evitar maior sofrimento às mulheres e acima de tudo celeridade nesses processos para que esses julgamentos ocorram de uma forma mais rápida e preservando, claro, a própria imagem da mulher. Não tenho dúvida e é o que a sociedade espera. Espera nestes casos em específico uma resposta firme, rápida e eficiente do Estado. Por isso, concordo com a deputada Marlene no sentido de que deve haver uma força maior de investigação, deve haver uma força maior na repressão também de crimes contra essa natureza e lamentavelmente, colegas, todos os dias nós da imprensa noticiamos agressões contra a mulher, feminicídios e vários outros tipos de violência contra o sexo feminino, praticadas por companheiros, ex-companheiros ou pessoas próximas, lamentavelmente, que se espera inclusive a proteção e a atenção. E a deputada está muito certa, agora vamos só esperar o que o governador decide nesses casos. Mas eu creio ser muito possível que haja esta priorização, porque afinal de contas a conversar com integrantes da segurança pública, todos eles têm a mesma opinião da parlamentar, que esses são crimes abomináveis e precisam de uma resposta firme e eficiente do Estado. É isso que se espera. E vocês têm animalzinho de estimação ou tem, Fabiano? Eu tenho quase um zoológico, né? Já estou quase cobrando ingresso lá em casa. Olha só! E você, Denis? Não, eu atualmente não, mas já tive em vários momentos. Nesse momento não tenho um filho, um bebezinho ainda, Então, foco no bebezinho. Foco no bebezinho. Deixa ele crescer que ele mesmo já vai pedir para você um animalzinho. E eu falo isso exatamente porque durante essa semana o deputado Márcio Machados, ele conseguiu aprovar a sua lei, a lei de sua autoria que institui o dia 23 de maio como dia estadual do Shura Staten e do Jesse Coz. Não sei se vocês lembram, né? Aqueles ativistas, ele e o seu cãozinho por vários países, mas estavam naquele momento nos Estados Unidos em seu Fusca e sofreram um acidente e infelizmente os dois vieram a falecer e foi exatamente 23 de maio, Denis. Então fica aí, todo mundo se comoveu com a história, mas mais do que o fato em si dessa fatalidade é amizade. Então exatamente essa data é para celebrar a amizade, essa amizade tão bonita que existe entre o humano e seu animalzinho de estimação. Pois é, Maria Helena, sabe que a gente vive tempos tão difíceis em que a amizade mesmo, né? Ela acabou saindo um pouco de moda em detrimento de outras situações do cotidiano. Só virtuais, virtuais as pessoas têm bastante. É, exato, e aí nós perdemos o humanismo com isso, né? As questões humanas ficam em segundo plano. Então, quando veio à tona aquele episódio que o deputado Marcos lembra com propriedade agora para transformar em uma homenagem, foi um episódio comovente, teve toda uma consequência depois, que levou as pessoas à reflexão e permitiu mudanças de postura das pessoas referente aos animais no sentido de entendê-los como parte de uma natureza da qual nós não somos o todo, né? Não somos os donos preponderantes da natureza, nós somos uma parte que fazemos parcela de uma cadeia da qual os animais são importantes e precisam ser respeitados e têm que ter o seu espaço e têm que ter o seu respeito. Então, a partir daquele episódio, o fato de a Assembleia ter a sensibilidade de trazer aquilo para a cena cotidiana como uma referência positiva, lembrar isso como uma referência positiva, como estamos lembrando agora, isso é uma forma de propagar aquilo que nós no jornalismo lutamos tanto e nos é tão difícil por vezes de fazer, que é lidar com o bom, com o positivo, com a boa notícia, com a boa causa, com a boa bandeira. E aí nós temos dois exemplos claros, Maria Helena, do quanto é importante esse multidiverso que a Assembleia tem. O exemplo anterior da causa defendida com muita propriedade pela deputada Marlene e esse caso citado do deputado Márcio, que são deputados que exerceram, por exemplo, nessa legislatura com muita propriedade, representações desses segmentos que precisam estar abarcados e que muitas vezes foram esquecidos e que se tornam presentes e ganham vozes ativas a partir justamente dessas representações com resultados. Então, agora vamos falar de orçamento. lei orçamentária anual que é a LOA e também o PPA que é o plano plurianual. O plano foi revisto agora, passou primeiro pela Comissão de Finanças que é a Comissão de Méritos, vamos dizer, que trata de todas as questões financeiras do Estado e que é presidida pelo deputado Marcos Vieira que foi inclusive citado aqui pelo Fabiano, um experiente deputado principalmente nessa área e nesta comissão. e a lei orçamentária anual para 2023 que foi aprovada. Essa estimativa de receita do Poder Executivo para o ano que vem é superior a 44 bilhões. Houve um incremento? Houve. Mas a gente ainda falava aí do que se espera o próximo ano, outras demandas, novas demandas, coisas que estão represadas, vamos pegar, por exemplo, a saúde, cirurgias eletivas que estão aí represadas, promessas de campanha do atual governador, como a concessão de bolsas de estudos para que todo mundo chegue à universidade, todos que desejam. Enfim, são muitas demandas reprimidas, muitas demandas, muitas promessas de inícios de obras feitas atualmente e que vão ter que ser realizadas pelo próximo governo. Enfim, como disse o Fabiano, um tempo, talvez não difícil, mas diferente. É isso, Fabiano? Pois é, são aproximadamente 44 bilhões de estimativa de receita para 2023. Um incremento comparado a esse ano de 16%. Crescimento real mais ou menos de 6% a 7% e descontada a inflação. Há quem duvide que o Estado consiga uma receita tamanha devido a alguns fatores que o próprio projeto de lei do orçamento acaba por ponderar e lembrar. Crescimento para o próximo ano tende a ser menor. Ao mesmo tempo, a inflação projetada para 2023 também tende a ser menor do que comparada a 2022. Alguns pontos também chamam bastante atenção que são justamente as expectativas para com os projetos que constam no plano de governo do agora governador a ser empossado Jorginho Mello. Também há questões relativas à perda de valores do ICMS que são da ordem de 300 milhões de reais por mês. O ICMS que impactou numa alíquota de 17% enquanto era 25% que deixou de entrar cerca de 300 milhões de reais por mês nos cofres públicos. Outro aspecto importante também que tende a trazer uma certa preocupação é a dívida pública que neste exato momento está em cerca de 20 bilhões de reais. Dívida pública líquida em torno de 16 bilhões de reais. Inclusive neste ano a dívida pública do Estado teve um incremento de 400 milhões de reais no seu pagamento. Para o próximo ano a expectativa é que esse valor de pagamento chegue a cerca de 1 bilhão de reais. E esses números que eu estou trazendo estão lá constados no projeto de lei do orçamento. E para o próximo ano vem algumas discussões muito tensas. A exemplo da Previdência o Estado de Santa Catarina tem 59 mil servidores ativos e 75 mil servidores inativos. Os dados estão atualizados e a idade média dos servidores nativos é de 44 anos enquanto a dos inativos é de 75 anos. Temos mais gente aposentada do que gente trabalhando no setor público. Um desafio importante para o próximo ano. E aí eu falei da questão dos incentivos fiscais que são concedidos. mais ou menos um impacto de 20 bilhões de reais. É mais ou menos isso que está projetado para o próximo ano. E vai mexer em setores sensíveis da economia catarinense. Porque desses 20 bilhões atuais 7 bilhões são da indústria e 8 bilhões são para exportação. Inclusive são vários setores que são abrangidos por essas desonerações e não tenho dúvida que isso vai passar pela Assembleia. Então nós temos do ponto de vista do orçamento um cenário bem importante. Está previsto também para contextualizar um financiamento de um bilhão de reais que já está previsto no orçamento um bilhão de reais. Não se sabe qual vai ser a agência que vai ser escolhida. Claro que isso demanda de outros processos para fazer obras que constam inclusive na própria lei de orçamento e no PPA que é um organismo vivo. Ele é feito a cada quatro anos mas ele é vivo ele precisa ser revisado de tempo em tempo. Que está aí obras estruturantes em todas as regiões do Estado. Aqui no Oeste vou citar o hospital regional as rodovias e outras questões importantes relacionadas à infraestrutura. Então esse é um pouco do contexto colegas que o orçamento do Estado está colocado e que traz no meu modesto entender mas olhando um pouco mais de cuidado preocupação para o próximo ano. Vai depender muito do desempenho econômico dos 44 bilhões de receita. Denis como é que você vê essa situação? Santa Catarina com menos receita mais custos e o governo vai ter que ser bastante criativo pelo menos no primeiro ano. Essa é a chave eu ia começar por aí pela criatividade. A partir da realidade concreta nua crua e tensa dos números que acabam de ser expostos com propriedade pelo Fabiano o governador Jorginho primeiro que ele ele já tomou um primeiro passo interessante ele selecionou um técnico de perfil muito interessante para fazer essa gestão nessa área fazendária que é o secretário Cleverson foi uma boa escolha porque é alguém que já tem experimentação nesse sentido ele viveu momentos delicados em uma estatal do peso da Selesc então claro que a máquina estatal é muito maior mas ali ele já tomou pé de uma complexidade que o colocou na antessala disso que está exposto agora é inegável que a herança que fica do atual governo nesse quesito embora o comprometimento de determinadas receitas com investimentos em infraestrutura é uma boa herança mas quando a gente fala de ativos e inativos e de fato nós temos uma parcela muito expressiva de inativos que exigem esse desafio da previsão orçamentária com base na parte previdenciária mas a gente precisa analisar por outro lado que nós temos um déficit de ativos de segmentos importantes estratégicos como por exemplo a educação nem tanto a saúde mais ou menos a segurança pública vive uma questão dramática do ponto de vista de pessoal de falta de pessoal então nós temos também segmentos embora os sacrifícios que já estejam e terão que ser feitos tem segmentos que precisam de investimentos urgentes como é o caso da segurança pública na questão de pessoal se fez muito investimento em equipamento estrutura e muito pouco em pessoal algo que nos deixa expostos afinal a segurança está no cerne do que o catarinense precisa e nas grandes prioridades nas cidades médias e grandes principalmente em relação a urgências de investimentos então essa peça orçamentária que está exposta Maria Helena é um tabuleiro de xadrez daqueles que o governador Jorginho vai ter que ter muita habilidade e parceria da Assembleia Legislativa isso aí parceria embora os poderes independentes mas são fundamentais que pensem juntos pelos catarineses e só para a gente reforçar em números a questão do orçamento os maiores percentuais como sempre acontece são para a saúde e educação primeiramente a educação são 8 bilhões e 800 milhões de reais e a saúde com previsão de 5 bilhões e 600 milhões de reais como o Denis falou Fabiano criatividade isso tudo é que vai reger aí pelo menos o primeiro ano do governo com esses números que você trouxe tão bem e que apontam dificuldades no primeiro momento podemos afirmar dificuldades eu quero agradecer a presença de vocês nesse último edição esta do ano me coloco aqui em nome de toda a diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa agradecendo em nome de vocês a todos os colegas que durante o ano passaram por aqui eu e mais tantos outros aqui nesta cadeira e tantos outros também aí na tela falamos para a sociedade catarinense dentro das nossas visões tudo que acontece dentro da Assembleia Legislativa e principalmente tem esses impactos importantes na vida de todos nós obrigada Denis pelo esforço aí mas você conseguiu participar trazendo essas opiniões essa visão tão importante sua aqui para o debate uma honra ser uma voz do sul aqui também nesse espaço tão prestigiado estamos sempre a dispor uma honra encerrar o ano e desejar a todos um grande 2023 e que tenhamos mais e mais espaços plurais e amplos como esse Denis Luciano da NSC de Criciúma e o Fabiano Ramo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho obrigada também colega obrigado Maria Helena Denis a toda a equipe da TVAO um forte abraço muito obrigado pela oportunidade de nesse ano estar com vocês obrigado a todos os colegas que compartilharam esse espaço conosco um bom ano novo que seja um ano abençoado e um ano maravilhoso para todos nós esse é o nosso desejo amém muito obrigada mais uma vez obrigado a sempre a todos que acompanham aqui a programação da TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que traz exatamente isso as informações sobre o que acontece no parlamento que você tem que saber se isso tem a ver com a minha com a deles com a sua vida então tomara que em 2023 estejamos de volta até lá bom ano Música Música Legenda Adriana Zanotto